E aí parceirada! Bora ouvir um som? Bom, chegou finalmente o rádio do meu Maverick que eu mandei restaurar e instalar Bluetooth. Quanto tempo pra restaurar? Ficou uns dois meses com o cara lá fácil. Ele tem muito serviço, né? Esse aqui é um rádio original Filco Ford. Original do Maverick. Bem simples de instalar, são quatro fios. E... A gente vai ligar ele. Eu vou limpar... Nossa, várias coisas grudadas aqui. Um ímã, né? É. Bom, eu vou limpar esse alto-falante aqui. E vamos ver se esse rádio consegue tocar esse alto-falante. Marcos, eu tenho uma boa ideia pra tirar as farpas dos dedos. Pode crer. A gente tava fazendo um negócio no Opala do Marcos agora. Uma adaptação na bandeja. E eu tive que... Esmerilhar a bandeja pra abrir o furo do amortecedor. Com uma lima rotativa. E saiu voando cavaco de aço pra todo lado. A gente vai limpar aqui e já volta. Pessoal, passei um paninho aqui. Tirei um pouco de farpa. Que tava agudando o meu dedo. Liguei os fios conforme... A indicação aí do cara. O que mais? É... Aqui liga o rádio. Eu sei que... Ah, teria que ter antena. Ele tá sem antena. Isso. Então ele não vai pegar. Além do mais, ele só pega... AM. Então ele não vai pegar nada. Não vai fazer barulho. Esse segundo botão é o que liga o bluetooth. Segura aí. Como que é? Tem que ligar o bluetooth aqui, Marcos? É. Procura o... Daí tem que parear. O nick dele, pareia. VHM314. É o primeiro, deve ser. Conentando. Não sei o que lá. Concluído. Concluído. Qual música? Caltro, músicas novas. Cuidado com os direitos autorais. Tem que ser no máximo, menos de 30 segundos. Pra não pegar direitos autorais. Ah, pegar, pegou. Aí deixa os caras ganhar um pouco de dinheiro. Hum, The Nixons. É um bom som pra ficar debaixo do painel, pra quando estiver mexendo no carburador, alguma coisa, descansando, esperando o guincho chegar. É o som do mono de época, né? Isso que é o legal. É o som do carro. É, o original do carro. Ah, ele para a música. Olha que legal. Aí tem que colocar de novo. É, você dispareou, né? Dispareou. Aí tem que parear, entendi. Tem um esquema aí que você apertou que é de se pareia. É, aqui, ó. Eu desliguei. Então eu teria que começar de novo. Sim. É bom que a gente vai aprendendo. É isso aí, ó. Conectando. Conectado. Será esses botões aqui? Agora tem que instalar no carro. Vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar e eu vou pegar um outro alto-falante. Vamos experimentar? Tem mais um aqui. Porque esse alto-falante, ele está bem zoado. Às vezes, ele é muito grande. E o aparelho... Não tem módulo, né? Isso, não tem módulo. E aí o aparelho não consegue dar conta. Tem um melhorzinho aqui da Bravox. E esse já é da época dos Maverick dos anos 2000. Revista Hot. Vamos experimentar esse outro aqui. Negativo do alto-falante. Ah, é junto com esse cara aqui, ó. E esse aqui, positivo. Tem que seguir exatamente o que o fabricante pede, né? Não pode ligar aleatoriamente os fios. E detalhe, a gente não está nem soldando. Só está enroscando aqui, né? A gente liga o rádio. Põe para parear de novo, né? Sim. E som na caixa. Calma aí, está conectando. Conectado, concluído. Ó, melhorou a qualidade de som. Você vê um alto-falante menor. Ele gera o som mais alto. Ficou bom, hein? Ficou. E é um som limpo, né? Sem chiado, sem nada. É agudo, né? Vamos experimentar o negócio. Ah, eu desliguei o rádio, né? Começa de novo. Desliga, liga. Tem que experimentar tudo aqui para ver como está funcionando. Porque o rapaz, ele pediu para ligar o fio negativo do alto-falante junto com o negativo da bateria, junto com o alto-falante. Eu nunca vi isso, mas ele falou que os rádios antigos usavam-se alto-falantes assim. E o fio negativo era direto na lata. Então, do rádio, só ia um fio para o alto-falante. Isso antigamente. O esquema é achar um alto-falante melhor, que funcione bem, que não fique tão agudo, né? Para colocar debaixo do painel, mas, ó. Só de acender o radinho original ali, mano. O meu acende uma chave de ignição no rádio. Vamos para o Morrison? Vamos para o Morrison. Galera, vamos dar continuidade aqui e depois a gente volta com essa novidade para o Maverco. Carro de rua. Pessoal, vocês estão ouvindo a música? É lá do escritório. Cara, liga o pisca para mim. Aqui. Primeiro estágio só. Cara, olha que muito louco. Puxa mais um para acender o farol. Nossa. Volta o pisca. Liga o contato. Acendeu o painel. Seta para a esquerda. Apagou o pisca. Seta para a direita. Faz com o pisca desligado agora. Isso, vai. Dá a seta para um lado. Para o outro. Desliga. Acende o painel aí. Liga o pisca de novo. A Bianca fica me seguindo, mano. Para onde eu vou, ela fica tipo indo atrás. Não, você já acendeu o painel, cara. Ah, roda ele para a direita. Roda, 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 roda. Vai. Direita é um lado só. Eu sei, mas eu estou ouvindo, mas não está indo. Licença. Olha, vira aí. Não é que eu quero quebrar a coisa de mulher. Não é quebrar. Roda para um lado. Não acendeu para um lado, você roda para o outro. Olha aí. Ô, painel. Está vendo? Não é que o painel é meu. Ah, ele tinha um BO aqui que eu não lembro qual era. Ah, eu sei o que é. Caralho. Galera, estão ouvindo o sonzinho de fundo, baixinho? É do carro, Marcos? Não. Como é que faz para o carro funcionar? Você ligar o Bluetooth? Como é que faz? Deixa eu pegar o celular aqui. Acende o painel para você enxergar o rádio. Aperta o botão da esquerda do rádio, ele desliga o rádio. Isso, você viu aí? Aperta o segundo botão do lado dele, aí ele ligou o rádio. Aí, quando ele liga o rádio, ele vai aparecer para mim o Bluetooth aqui, ó. V, HM, não sei das quantas, certo? Certo. Eu dou play aqui na música. Já está formando. Aumenta o som aí. Pô, sacanagem, né? Vamos trocar. Espera aí, vamos... Essa música é da hora. Mas vamos achar... Não, essa não. Nacionais, rock... Mexicanas. Música de Velozes e Furiosas, hein? Música de Velozes e Furiosas, né? Música de Velozes e Furiosas, né? E é alto. E é alto. Música de Velozes e Furiosas, né? Bem alto. Pega aquela roda grandona atrás do alto-falante, gira para a esquerda. Música de Velozes e Furiosas, né? Alto, peraí. Volume. Essa é a roda pequena. Atrás tem uma roda grande. Música de Velozes e Furiosas, né? Gira para a esquerda. Ah, diminuiu o agudo. Aqui você controla mais agudo ou mais médio. Isso, joga para a direita para você ver. Música de Velozes e Furiosas, né? Eu deixo mais pra esquerda Vamos ver os pisquinhas? Desliga aí O pisca Olha que coisa mais louca Liga Liga o contato Seta pra esquerda Seta pra direita Desliga a lanterna Deixa piscando a seta Seta pro outro lado Desliga a seta Lanterna Farol Nossa, muito louco Desliga a farol Pra pegar a estrada Tem que ser assim Pisa no freio Não aconteceu nada Tira o pé do freio Pisa Opa, deu um mau contato Dá umas pisadas fortes aí Pisa e segura Tá com mau contato Esse tipo de coisa, pessoal A gente tem que ficar sempre atento Pra evitar problemas Isso aí pode causar acidente no trânsito Tá? Dá a seta Liga o contato Dá a seta pra esquerda Desliga a lanterna Seta pra direita Desliga a seta Pisa no freio Ah Eu acho que era Mau contato do terra Ou do botão Ele está aceso Tira o pé Pisa Talvez falta de uso Liga a lanterna Tira o pé do freio Pisa Show Tá funcionando direitinho Tem que usar, galera Fica parado Começa a dar B.O. E aqui no painel O setinho funciona E o som E o som tá funcionando E o legal, galera Que quando desliga É que não dá pra enxergar muito aí Mas quando desliga A lanterna Desliga o rádio também E se eu desligar o rádio agora Desliga a lâmpada do rádio também Que da hora É Tá ficando bacana Aumenta o som aí Tá bom Dá pra ouvir uma musiquinha Com o carro desligado, né? É Se ligar o carro já era Tá com o carro desligado Nossa, que demais Vamos virar aqui Manos Cadê meu celular? Tá no meu bolso Dá mesmo Tem que até aprender a usar Esse troço de bluetooth aí, Marcos Galera, mais uma novidade O carro agora tem rádio Pra gente ouvir música Não sei quanto que eu vou ouvir música nesse carro Mas eu queria muito Que esse carro tivesse o rádio dele Original Filco Ford Funcionando Muito legal E aí tem um alto-falante só Tá aqui, ó Aumenta, aumenta aí Essa é do Velozes e Furiosos Tá bom Desliga Chega Aperta o botão da esquerda Olha lá Show Pronto pra gente ouvir uma música? Galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei Tô contente Mais um negocinho legal Que eu fiz no meu carro Já mais de meia-noite Chega Até o próximo capítulo Tchau pra vocês WAP, porra